O tema, Ana Cristina Santos, tem mais informações pra gente sobre a questão do Cinturão Verde. Vamos ver. Olá, Rúdia. Ainda sobre este assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Associação de Moradores aqui do Cinturão Verde, o Leandro, que vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre essa situação. Leandro, o que está acontecendo de fato aqui no Cinturão Verde? O porquê desses protestos, dessas faixas? Bom dia. O protesto pacífico, ele está acontecendo pela associação e os moradores em relação ao contrato de concessão e uso da terra, que a gente espera há muito tempo, a gente está aguardando esse processo, esse contrato e ele não chega. Então, deixando bem claro que o protesto em relação ao fogo não é da autoria da associação, a gente não compactua com esse tipo de situação. Então, o que aconteceu é que vocês da associação colocaram aí algumas faixas, né, aqui nas imediações da ponte sobre o rio Paraná, cobrando a prefeitura em relação a esses contratos e aí outras pessoas acabaram aproveitando e colocaram fogo nos pneus ali, interditando a pista. Isso, a gente iniciou um protesto fazendo, elaborando umas faixas, pegando em alguns pontos da cidade e aí aproveitaram o momento oportuno, alguém descontente e levou esses pneus para lá, né, e acenderam lá, aponharam fogo lá na rodovia. Então, o que vocês querem? Que a prefeitura renove o contrato de ocupação dos lotes por mais 10 anos. Esse é o prazo, a cada 10 anos tem que renovar o contrato? Isso, é um acordo judicial, né, que nós temos, aconteceu em 2019 e em 2020 aprovou a lei na Câmara e a gente desde lá está aguardando esses contratos pra gente poder produzir, né, pra gente poder ter acesso a linhas de financiamento, linha de crédito, a instituição rural, o DAP, o que a gente precisa pra produzir. E agora, por outro lado, tem essa questão também do contorno que vai afetar alguns lotes aqui também, né? Sim, tem um outro problema em relação ao contorno da rodovia e é um número pequeno de famílias que vai ser afetado, né, 17 famílias, mas ele também é um problema que existe. Muito obrigada. Tá aí, Rúdi, então, né, o presidente da Associação de Moradores do Cinturão Verde explicando sobre o descontentamento de alguns proprietários de lotes aqui, de alguns moradores do Cinturão Verde que, na verdade, eles querem a renovação do contrato. Por isso, então, foram afixadas essas faixas em alguns pontos aqui nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraná e a Prefeitura ainda não se posicionou, nós já buscamos aí informações junto à Prefeitura, se a Prefeitura vai renovar esse contrato ou não e como que está também a situação aí pra saída dessas famílias que serão afetadas devido à construção do contorno rodoviário. Mas ainda nós não obtivemos respostas por parte da Prefeitura. Eu volto aos estúdios.